Oi gente, bora pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu já tô toda maquiada aqui porque hoje a gente vai conversar sobre cílios postiços. Se você já gostou desse tema não esquece de deixar seu joinha e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Faz alguns dias, faz umas duas semanas eu acho até mais, que eu coloquei uma pergunta lá na comunidade todas as dúvidas que vocês tinham relacionado a cílios postiços. Eu vou pegar as perguntinhas assim mais curtidas, tá? Então se eu não falar sua perguntinha aqui é porque com certeza vou estar respondendo em cima de outra pergunta. Então você senta, pega sua pipoca porque a gente vai conversar, vai papiar muito, tá bom? Gente, primeira pergunta. Daniele Lima, um beijo meu amor, obrigada pela pergunta, tá? Ela perguntou assim, quais os modelos você indica pra quem está iniciando? Os que são coringas pra cliente, noiva e formandas e o que realmente não pode faltar na maleta? Muito fã do seu trabalho. Calma que eu vou responder sobre cílios, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo eu posso deixar lá também sobre um assunto que vocês querem, daí eu posso ir respondendo vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês querem porque fica legal essa interação entre a gente. Tá, vamos lá. Quais os modelos que eu indico pra quem está começando? Eu acho que pra quem está começando, gente, independente de qualquer tamanho, de qualquer base é difícil colar cílios. Então, eu acho que se você, assim, o que eu posso te ajudar nessa hora dependendo pra quem. Porque quando você está maquiando outra pessoa, é muito mais fácil colar cílios pra quando você vai aplicar em você mesma. Quando você vai aplicar em você mesma, olha, pode ser os cílios mais fáceis do universo. Se a cola e os cílios não se bicar, gente, não adianta, pode ser os melhores. Não funciona. Então, pra quem está iniciando, assim, a primeira dica que eu dou, use uma cola legal, uma cola boa, uma cola que demora um pouquinho mais pra secar, nem que você deixe ali no cantinho esperando. Porque se você colar errado, ela não vai grudar ali, sabe? Ela vai conseguir se mover. Preste atenção nas bases dos cílios. Quanto mais fina a base, ela cola mais fácil. Cliente, noiva e formanda. Depende muito da cliente, porque cliente é cliente, né, gente? Você é o seu gosto. O cliente é o gosto dela. Então, você pode falar pra ela assim, ah, e aqui nessa maquiagem fica legal um cílios pá. Nessa maquiagem fica um cílios tal. E se ela não gostar, entendeu? Então, vai muito da cliente. Eu sempre uso uns cílios um pouquinho mais leve pra clientes, porque geralmente as clientes, elas não gostam de cílios muito grande. Quando gostam de cílios mais cheio e mais volumoso, eu sempre uso os que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E também eu faço outro truquezinho com meus cílios, que, por exemplo, eu vou atender em algum lugar e eu não tenho esses cílios específicos, eu sempre faço um truquezinho que é juntar dois cílios. Eu vou mostrar melhor pra vocês como que é os cílios. Ele é de caixinha, assim, a gente encontra em vários lugares. E ele é tipo um 747 da creme, sabe? Da creme, sei lá como fala. E geralmente é esses cílios que a gente mais vê pessoas usando também. Eu compro sempre de 10, porque economiza aí, né, um valorzinho, X, porque ele é bem mais caro individual. E aí, o que que acontece? Geralmente é esses cílios que eu uso. Se o cílios é grande, eu pego os cílios, meço ali no olhinho da cliente, corto o que sobrar, eu coloco em cima, sempre no final. Tipo assim, sobrou três tufinhos, eu pego esse tufinho, passo cola de novo e emendo no finalzinho dos cílios. Ou quando a cliente quer um cílios bem pá, fala, ah, eu quero um cílios bem cheio. Só que, gente, o cílios bem cheio dela talvez não seja o cílios bem cheio seu, entendeu? Se você falar pra mim, eu quero um cílios bem cheio, o meu cílios bem cheio, ele é transparente. Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês. E quase imperceptível essa base dele. Ó, gente, ele é bem fininho mesmo, não dá quase nem pra ver. Não compra aqueles que é tipo uma linha. Pode reparar, ele é branco, ele não é transparente, ele é branco. E aquilo é muito difícil de colar, não cola, descola o canto, o meio, aquele tipo de cílios não é legal. Eu sempre falo pra vocês da loja, eu amo o Make Store, eu vou deixar aqui embaixo a loja pra vocês conhecerem. E eles sempre me mandam cílios. Eles me mandaram agora, assim, tipo uma quantidade imensa. E por correria, eu tô regravando esse vídeo de novo, eu acabei indo usando cílios. E, gente, eu uso de verdade, porque o cílios é muito bom. E em noivas, assim, eu gosto sempre de ter cílios que é mais assim, ó, mais desfiadinho, sabe? Que a hora que você coloca, a maquiagem fica super delicada. Então, eu acho que super combina com noiva. Então, eu sempre gosto de levar em consideração a maquiagem, tá? Independente se ela é noiva ou formanda. Vamos pra segunda. Pergunta, a Tainara Alves perguntou como faço pra os cílios não ficarem descolando nos cantos quando eu aplico. Olha, só Deus sabe. É muito difícil deixar a pontinha, principalmente a de dentro. Quietinha ali, porque, gente, às vezes descola. Depende muito também do formato do olho. Pode reparar, alguns formatos, eles são mais arredondadinhos, então ele encaixa ali. Aqueles, o meu também, ele não é tão curvadinho, ele é mais retinho assim, então ele encaixa ali. Ele, os cílios, ele tem que se adaptar ao formato do seu olho ali, o formatinho. Se ele não se adaptar, ele vai desencaixar. Então, o que que eu faço? Pego o meu cílios aqui, ó, vou mostrar bem certinho pra vocês. Pego meus cílios, escolher ele da caixa, medindo a cliente, tudo bonitinho. Pego cola, aplico a cola aqui nos meus cílios e dou uma leve curvadinha enquanto tem a cola em cima. Quando você vê que a cola tá meio querendo secar, aí você pode dar uma soltadinha. Mas fica firmezinho ali com a cola, que ele vai fazer um formatinho. E a hora de você encaixar no seu olho, vai facilitar horrores isso. Sério, depois que eu comecei a fazer isso, até em cliente facilita, porque ele tá redondinho. Então, eu só encaixo e eu encaixo aonde é mais curvadinho. Sempre que o olho aqui é mais altinho, eu levo os cílios um pouquinho mais pra dentro. E aí, não tem erro, gente. Não descola. E também a quantidade de cola, né? Você tá colocando cola nos cílios, ali na base, né? Dentro, nos cantinhos, tanto de fora quanto de dentro, sempre coloca uma gotinha um pouquinho mais grossa. Mas assim, coisas de milímetros também pra perceber. Mas sempre dá uma reforçada. Se ele soltar, aí você coloca mais e mantém ele seguradinho com a pinça. E aí, gente, depois que seca, não sem a pálpebra gordinha, né? Que cílios você indica. Então, eu tenho a pálpebra gordinha e eu gosto de usar todos os tipos de cílios. Mas eu acho que gordinha, que é mais caidinha, a que mais valoriza e que mais disfarça, são os cílios que começam pequeno e terminam maior. Porque aí fica mais agateado o olho. Eu tenho um aqui, um modelo bem mara, que o Make Store me mandou. Que é esse jeitinho que eu tô falando, ó. Ah, gente, eu vou deixar as numerações todas aqui embaixo, tá? E lá no blog também. Então, você vai lá no blog, o link vai tá aqui. A foto dele e a numeração dele vai tá lá no blog. Então, se você gostar de alguns cílios, passa lá só pra você ver o modelo, a numeração, tudo bem direitinho. Então, esses cílios aqui é esse jeitinho que eu falo pra vocês. Menor no começo, maior no final. Porque daí, aquele gordinho que fica aqui, ele disfarça por conta dos cílios agateados. Não necessariamente esses cílios nesse volume, tá, gente? É só o modelo dos cílios que eu tô falando. Às vezes você olha e fala, nossa, mas eu não gosto de uns cílios desse tamanho. A Monique Gurgel 100 perguntou, como tirar a cola que fica no olho depois que tira os cílios? Usei óleo de rícino e de coco e não adiantou. Demaquilante bifásico também não. Confesso que depois que vi que me irritou um pouquinho, parei de tentar colocar cílios. Fiquei com medo de ficar sem poucos, sem os poucos cílios que já tenho. Então, Monique, a cola da Atelier Paris faz muito isso. Pode reparar, não sei qual cola você usa porque você não comentou aqui. Mas a cola da Atelier Paris é terrível, gente. É colocar ela e você ficar mais de duas semanas com excesso de cola de cílios nos cílios. E aquilo parece que é remela de longe, parece que você não lavou o olho. Eu usava muito a cola da Atelier Paris e eu parei de usar por conta disso. Porque, ai, tava encebando meus cílios e eu não gostava. Fui tentar usar a cola da Macrylan, a branca, e passei muita raiva com ela porque ela não cola de jeito nenhum. E aí, pelo menos esse negócio dela grudar e não sair mais, eu consegui tirar. E eu também tô usando a cola da Macrylan nova, que é essa daqui, ó, pretinha. Ela é a prova d'água. Só que ela faz uma camada muito fina nos cílios, sabe? Então, quando eu tiro os cílios, não fica. E se ficar resíduo, eu consigo lavar no banho. Eu pego mesmo, assim, ó, e dou uma esfregadinha nos cílios. Qual o melhor cola? Então, gente, olha, a tal da cola é terrível. Porque eu já reprovei a cola da Macrylan branca e ainda continuei usando ela. Depois que eu troquei pra preta, eu mudei a opinião sobre a cola da Macrylan. Eu usava muito a cola da Atelier Paris, mas por conta desse excesso e por conta do tubo ser insuportável de chato. Porque não é um aplicador fácil, não é um aplicador prático. Se você trabalha com isso, me conta aí se a sua cola da Atelier Paris fica ali. Porque aquela cola gruda naquele bico e, gente, não sai por nada. É um transtorno aquilo lá. Eu taquei a minha fora, porque daí eu tive que tirar o tubo e ficar só com aquela coisa aberta. Eu fazia assim, aquilo caía tudo na minha mão de cola. Então, eu desisti e comecei a usar colinhas assim, ó, que tem o aplicador. Eu usei a da Duo. A Duo, acho que é uma das mais famosas, né? Aquela verdinha, que é incrível. A Duo de bisnaguinha também, que tem o biquinho. E tô usando essa da Macrylan, gente. Tô usando em cliente também. E olha, até a hora que a cliente sai daqui, não ameaça de descolar os cílios. Então, cola, assim, eu acho que não existe uma... Ai, a melhor cola. Eu acho que existe você se encontrar com a cola. Saber trabalhar com aquela cola. Por exemplo, da Atelier, você aplica e cola. Ela fica. A da Macrylan, eu espero ali uns 5 segundinhos. Colo e fica. Então, você precisa encontrar o ponto da cola. Quando você encontrar o ponto da cola, qualquer cola que você usar vai ser boa. Ah, essa pergunta da melhor cola foi a Beatriz. A próxima pergunta é a Alexandra Bezerra. Qual o lado correto de cortar os cílios para ajustar o tamanho dos olhos de quem for usar? Alexandra, eu sempre uso cortar o final. Ou, às vezes, se o final é mais volumoso, eu corto o comecinho. Eu sempre vejo pelo formato do olho. Se a cliente tem aqui, como eu, curtinho, sabe? Esse espaço aqui bem curtinho. Eu corto de fora para dentro. Se ela tem aquele olho mais redondinho, maior, de dentro para fora. Então, assim, não tem jeito. Mas, olha, eu corto mais para o lado de fora do que para o lado de dentro, tá? Então, se ajudar aí a minha resposta, sempre recorta para o lado de fora. Fernanda Burilli. Acho que é assim que fala. Como eu devo limpar os cílios depois que tiro para poder reutilizar? Olha, Fernanda. Eu faço o seguinte. Dependendo do local que eu for, eu arranco os cílios e vou tirando as colinhas no dia seguinte. E tem amigas minhas que elas lavam direitinho, passam demaquilante com o cotonete, bonitinho, vai lá levar na água, limpa bonitinho. Eu não faço isso, tá? Eu sempre arranco os excessos de cola. A Juliane Mariano perguntou, falou, na verdade. Eu tenho uma cola boa e mesmo esperando muito ela secar, na hora de colocar, fica saindo nos cantos. Então, você espera demais, tá? Não, gente, a cola, ela não pode secar demais e secar de menos. Esse é o problema da cola de cílios. Que a gente não consegue encontrar o ponto dela. Se secar demais, ela não vai colar, vai estar seca, né? O certo é você passar, eu dou uma abanadinha, uma conversadinha e coloco. E aí, não... A Camila Freire chegou aonde eu queria. Quais modelos de cílios você mais usa? E é agora que eu vou mostrar pra vocês os meus cílios, gente. Como eu falei pra vocês, eu amo o Make Store, me enviou uma caixa recheada de cílios. E é os cílios que eu mais uso. E aquele também que eu compro aqui na minha cidade, que é esse aqui, ó. Que eu uso bastante. E eu sempre encontro aqui por 38, 30 reais. E aí, os cílios que eu tô usando bastante ultimamente são os da Eu Amo Make Store. E eu vou mostrar agora todos os modelos. E qual seria a ocasião e maquiagem que eu usaria cada modelo de cílios. Eu usaria esses cílios pra uma maquiagem dia, um casamento, um almoço. Ou quando eu quero parecer que eu não estou de cílios. Eu já mostrei lá no meu Instagram uma maquiagem que eu tava de dia. Eu não apliquei base, não apliquei nada, gente. Eu só apliquei cílios, máscara de cílios. E saí. E estava super natural, super volumoso. Segundo cílios, esse aqui eu usei naquela maquiagem de carnaval. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem a maquiagem. Mas olha só, não parece mega, ultra grande? Só que aqui na foto não parece tanto. Porque a hora que você abre o olho, fica só os desfiadinhos, né? Ele parece que é mais completo, mais cheião. Mas não fica tanto. Então, esse tipo de cílios eu gosto de usar pra maquiagens mais marcantes, mais coloridonas. Exatamente como eu fiz aqui nessa make. Ele é mais longo. Ele é tipo esse que eu tô usando, ó. Só que esse ele é mais delicado. Esse aqui, ele é mais cheião, ó. Ele é bem grandão, bem cheião. E ele fica lindo em quem tem o olho bem grandão. Aquele espaço de pálpebra aqui, ó. Pálpebra fixa. Bem grande. Porque daí ele meio que preenche tudo, gente. E fica maravilhoso. Eu sempre uso em maquiagens com glitter, né? Tudo que é maquiagem inteira, assim, ó. Glitter inteiro. Eu acho que fica legal. Porque não vai desaparecer a maquiagem. Você vai ver ali os brilhos. Vai ver tudo. E vai ver os cílios também. Porque ele não é tão fechadão. O terceiro cílio, gente. Eu usei ele na maquiagem do vídeo. Último vídeo. E assim, eu achei maravilhoso. Só que ele é todo inteiro. Ele não tem, assim, exatamente onde começa e onde termina. E eles são de tufinhos. Então, ele vai deixar a raiz dos cílios mais pretinha. Ó, e ele parece super, mega, ultra grande. Mas quando aplica, ele fica só os tufinhos, assim, sabe? Fica bem marcante. Eu escolhi uma maquiagem um pouquinho mais leve pra realçar os cílios. Pro cílio ser o astro, sabe? Da maquiagem. Outro cílio, gente, que eu amo de paixão lá da... Eu amo make store. E até tem... Ó, só tem três aqui. É esse aqui, esse modelinho. Que eu acho, assim, que ele encaixa perfeitamente em qualquer maquiagem. Sabe quando você tá na dúvida? Você faz uma maquiagem e pensa assim, Nossa, que cílios que eu vou usar? Pra um olho preto. Pra um olho marrom bem escuro. Pra maquiagem mais escura. Esse cílios fica maravilhoso. Porque ele é bem pretinho, ele preenche bem, sabe? Amo. Eu acho que de todos, assim, esse é o meu preferido. Próximo cílios é esse aqui que eu tô usando hoje. E ó, gente, eu tô com o esfumadinho na raiz, tá vendo? E aqui embaixo só uma partezinha. Só um esfumadinho branco na linha d'água e máscara de cílios. É aquele tipo de cílios que você quer um alongado nos cílios. Você não quer volume, quer preenchido. E ele fica mais natural, mas ao mesmo tempo bem marcante. É indicado também pra maquiagem de dia, só que é indicado pra pouco produto na pálpebra, sabe? Um delineado só, ou só o esfumadinho como eu fiz aqui. Então é pouco produto pra ele ficar bem bonito, bem realçado. Se você usar num olho preto, vai sumindo, vai nem aparecer os cílios. Gente, ele é como esse daqui, só que ele é um pouquinho mais natural, ele é um pouquinho menor, ó. Esses cílios eu indico pro dia também e pra maquiagens mais delicadinhas, sabe? Por exemplo, um cut, você faz um cut mais clarinho ou faz um esfumado glam mais clarinho. Coisas mais cintilantes pra ficar mais delicado no conjunto dos cílios. O próximo cílios, ele é lindo, maravilhoso. Eu amo esses cílios também, porque ele lembra muito aquele outro que eu mostrei, que eu falei que é um dos meus preferidos. Só que ele é menor. Ui! Então, pra quem tem medo de um cílios muito grande, esse aqui vai dar muito certo. Lembra bastante esses cílios, só que esse daqui, né, ele é mais separadinho. E ele é menorzinho. Então, ele fica legal pra você fazer um esfumado mais marcante embaixo, colocar ele, sabe? Fica a seu critério, assim. Mas eu acredito que maquiagens com a parte de baixo mais escura, ele por ser pequenininho e dar bastante volume, ele fica legal. Gente, o último, eu já mostrei ele aqui pra vocês, eu já usei muito ele. Esse aqui, ó, pra esfumado alongado, pra olhos pequenos, porque começa menor e termina maior. Então, o esfumado alongado, tudo que for alongado, qualquer técnica, mas tudo que for mais alongado, esses cílios vai ficar maravilhoso, porque ele tem esse ar de agateado. Então, qualquer formato de olho, esses cílios vai ficar legal. Ele tem uma base bem preta, bem grande, então ele meio que desenha seu olho quando você coloca. Você encaixando ele na sua base do olho certinha, o que é muito fácil, porque ele é grossinho, então você encaixa, já faz meio que um delineado. Pode reparar em maquiagens que eu já fiz aqui no canal, usando esses cílios. E o último cílio, gente, eu ainda não testei esses cílios, porque eu fiquei com um pouquinho de receio, porque ele é bem diferente, ó. Ele tem essa mesma pegada de começar menor, terminar maior. E assim, ele não é tufinhos retos, ele é tufinhos abertos. Eu achei diferente, só que eu ainda não usei. Sabe quando você vai fazer maquiagem, olha pra maquiagem e fala, não, a maquiagem tá muito linda pros cílios assim, ou tá muito leve, ou tá muito forte. Então, eu ainda não me encontrei, não encontrei uma maquiagem que dê com esses cílios aqui. E, gente, eu acho que é isso. Eu também tinha uns cílios trançados, assim, ó, que ele era bem menorzinho. Deixa eu ver se eu acho ele, peraí, ó. Desse modelo assim, que ele é todo trançadinho, a gente encontra fácil. Só tem que tomar cuidado na questão da base dos cílios, tá? Porque esses cílios todos trançadinhos, ele tem costume de ser branco. E, gente, pra finalizar todos os meus cílios, eu tenho os da Michelle Palma, né? Eu também tive da Pra Maquiar, já usei muito, gostava também. Só que eu acho esses cílios de caixinhas, assim, ó, muito caros, entendeu? Esses cílios aqui compensam muito mais do que esses assim. Vocês podem pesquisar, viu? Então, eu tenho os da Michelle Palma, que eu uso nas minhas modelos. Eu uso aqui no canal, às vezes, também. Mas é mais por conta das modelos. E só comprei porque tava na promoção, viu, gente? Porque, olha, os cílios é parecidíssimo, assim, as cerdas, a base do fio. Eles são muito parecidos, mas com valor, assim, ó, que não tem nem comentários, tá? Eu paguei nesses cílios, se eu não me engano, 60 reais em cada. Eu comprei os três. O valor normal dele é 90 no site da Michelle Palma. Só comprei por conta desse desconto. E também porque eu queria usar em modelos. Porque é um cílios que você usa ali uma vez, tira a colinha, guarda bonitinho pra reutilizar. Mas os cílios desses aqui, ó, esses cílios aqui é a mesma coisa, tá, gente? Não é porque ele vem na caixinha e tal que você não vai reutilizar. Eu sempre falo pra cliente, cliente, olha, chega em casa, limpa direitinho e usa de novo os cílios, tá? Pra reaproveitar muitas vezes. Todos esses cílios que eu uso aqui com vocês, gente, eu uso eles, tipo assim, mais de um mês. Eu faço maquiagem quase todo dia, eu só limpo e aplico. Como eu limpo? Tirando os excessos de cola. Cílios é uma coisa, é uma dúvida de muita gente. Mas sabe, eu vou dar uma dica pra vocês. Sabe qual é a melhor forma de você aprender? É você colocar, gente, sério, parece tão clichê, né? Falar, ai, sério, que melhor colocado pra aprender? Mas é sério, gente, não adianta vocês ficarem loucas querendo achar o jeito mais fácil, o jeito isso, o jeito aquilo, na internet, perguntando e tal. Não, gente, o jeito é você sentar na frente do seu espelho, pegar sua colinha e colar seus cílios, tá? Não tem segredos, assim, que vai te ajudar a revelar a sua vida. Pode te ajudar, muita coisa pode te ajudar. Mas, assim, uma fórmula de aplicar cílios e nunca mais ter erro, não tem. Você vai trocar de cílios postiços, ele vai te dar trabalho. Você vai trocar de colo, ele vai te dar trabalho. Você não vai estar num dia bom, ele vai dar trabalho. Uma coisa também que pode facilitar na aplicação é passar rímel antes, né, gente? Passa bastante rímel na parte de cima e aí vem e assenta com os cílios postiços. Depois você dá aquela leve encaixada. Isso eu sempre falo nos vídeos. Eu já fiz vários vídeos aqui que eu coloco ele. Sempre dou aquela encaixadinha, né? Sempre também, ó, faz aquele empurra e empurra assim, ó. Empurra e empurra, empurra e empurra e vê se tá tudo ok. Mas, gente, quanto mais você aplicar cílios, mais craque você vai ficar. Tem gente que coloca cílios que você fica beza de ver. Tem a maior dificuldade de colocar cílios. Agora eu tô me encaixando porque eu encontrei essa colinha da Macrylan. Então, assim, pra mim essa colinha tô sendo uma das melhores colas que eu já usei. Mas eu também não sei se é por conta dessa aplicação que eu tô, né, eu tô fazendo bastante vídeo. Tô fazendo bastante maquiagem. Então, eu estou com frequência aplicando cílios. Então, quanto mais, mais praticidade, mais prático vai ficando. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, tá bom? Se eu te ajudei aí de alguma forma. Se eu ajudei você a facilitar essa aplicação. Se as informações que eu te dei aqui vai te ajudar de algum jeito na sua aplicação de cílios. Não esquece, ó. Deixa seu joinha. Se inscrever se você não é inscrito. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!